Gravando É assim ó Eu nunca fui bom em me expressar e falar nada, entendeu? Não gosto de câmera, não gosto de tirar foto, não gosto desses bagulho Quando eu cheguei eu tô aí um mês e duas semanas no projeto Conduzo o clássico, entendeu? Na real quando eu cheguei eu achava muita bobagem esses bagulhos aí que eles faziam, entendeu? Mas eu os poucos eu fui conhecendo o trabalho Conhecendo o que as pessoas queriam que isso E todo mundo que tá aqui tem vontade, entendeu? Todo mundo quer fazer ter oportunidade Porque as pessoas cresceram na rua Não podiam acreditar em umas das outras, entendeu? E todo mundo que tá aqui merece uma segunda chance Porque todo mundo errou, todo mundo erra Não só eu, não só eu Como todas as pessoas erram, entendeu? Então todo mundo merece uma chance E o que as próprias pessoas que tá faltando É acreditar um pouco nos outros, entendeu? O que essa mulher que faz aqui é a tabela É acreditar em nós Acreditar que a gente pode ter um futuro Então eu peço uma coisa pra vocês Não tira isso de nós, entendeu? É uma oportunidade que nós estamos tendo aqui É uma oportunidade de melhorar De querer ser uma pessoa melhor Porque todo mundo que tá ali tá buscando alguma coisa, entendeu? Muitos aqui já roubaram, botaram arma na mão Eu mesmo já agarrei muita arma na mão Já fiz muita coisa errada, entendeu? Já roubei, tô aqui, tô pra venda pro museu Mas assim ó Eu peço uma coisa Essa mulher acredita em nós Acredita em tudo que ela tá fazendo aqui por nós Entendeu? Então faz favor Colabora com nós Não deixe isso aqui acabar Não deixe esse sonho acabar A gente vai ter uma chance de sonhar na nossa vida Tá sendo agora Eu peço um pouco de amor Um pouco do outro Obrigado 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 E aí